O que é PGRCC? PGRCC é uma sigla que significa Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. É um documento obrigatório para os geradores de resíduos ligados a esse setor, que teve origem nessa Resolução Conama 307 de 2002, que estabelece diretrizes para a gestão do resíduo desde a geração, transporte até a destinação final. Esse conceito gerou um impacto no setor, porque trouxe a figura do gerador como responsável do resíduo até a destinação final, e os outros agentes, que são os transportadores e os destinatários, como corresponsáveis. Tem alguns pontos principais no PGRCC, desde os dados da obra, para você calcular as quantidades de cada tipo de resíduo, até a classificação deles, as empresas e os destinatários com as devidas licenças, além de evidenciar o transporte desse resíduo, que é o CTR, que é alvo também de um outro vídeo da série O Que É, que é como se fosse a nota fiscal do resíduo, desde a sua geração até a destinação final. Aqui está um exemplo de um plano de gerenciamento de resíduos, que é um documento relativamente grande, porque trata dos resíduos de toda a obra, com uma ilustração da segregação dos resíduos perigosos. Outros pontos importantes é que ele é um documento vivo, ele tem que ser revisado ao longo da obra, de acordo com as fases da obra. Ele é uma prioridade para ser elaborado antes da execução, para você classificar e quantificar esses resíduos. É um documento passível de auditoria e de fiscalização por órgãos competentes. É recomendável que tenha um responsável técnico especialista nessa área ambiental, com uma linguagem que todos entendam dentro do canteiro de obras, ter o acompanhamento com evidências através do CTR, e indicadores que sirvam para avaliar se a gestão de resíduos está sendo bem feita, e para servir de base para as próximas obras com as mesmas características. Esse vídeo foi oferecido pela GPID Consultoria e Projetos, com colaboração do engenheiro ambiental Luiz Felipe Colasso, e saiba mais no nosso canal do YouTube Alexandre Brites. Até a próxima!